Ainda na cidade de Timóteo, temos assuntos a tratar. Minutos depois, uma tentativa de homicídio foi registrada. O detalhe que chama a atenção da polícia é que o crime foi registrado na mesma região. Duas pessoas ficaram feridas após serem alvos dos atiradores, Alessandra. Então, Saulo, essa ocorrência aconteceu no bairro Bandeirantes, ali em Timóteo, e foi ontem. Segundo as informações oficiais, quatro homens teriam chegado em duas motocicletas e surpreendido as duas vítimas, que são dois homens, um de 31 e um de 37 anos. Esses homens foram hospitalizados com tiros na cabeça e também no abdômen. No momento dos disparos, conforme as informações oficiais da polícia, essas vítimas se esconderam, buscaram abrigo aí na casa de uma dessas vítimas. A motivação ainda é investigada e os criminosos continuam sendo procurados, Saulo.